12h41 de 20 de junho de 2019 Gente, eu peguei o Matheus para fazer as atividades Porque eu vou sair e ele disse que quer sair comigo Então tem que sair ou então dá confusão E ele está pintando a tela Tanto sequência aquela tela Que ele marcou e deixou uns dias aí Fez duas telas com ela guardada Aí pegou há uns três dias Começou esse casarão aí Que tem um muro Ele disse que tem que ter esse muro, não sei porquê E... Aí tem... Que carro é esse aí primeiro? Antirrovo, é? Antirrovo Antirrovo, é do meio? Mercedes E? Ônibus Me inspirei em... É atual mesmo? É atual, isso aqui é... E a Mercedes, é de que ano? 70 mesmo Dos anos 70? A Antirrovo é também recente, né? Recente, a Antirrovo é já em 2009 2009 É assim, gente Não é um carro qualquer É um carro não É carro tal, 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 diante tal É cheio de coisas que eu vou ter dificuldade de explicar aqui, tá? Então... É... Nah... Obrigado.